O governador José Ivo Sartori participou de seminários sobre gestão municipal que reuniu prefeitos gaúchos em Porto Alegre. Disse ainda na semana que passou ao presidente Temer, o senhor que é um federalista, trate de aos poucos preparar o terreno para nós termos no Brasil um federalismo de verdade, onde os municípios e os estados tenham mais autonomia para que esta seja uma federação que orgulhe o nosso país. A centralização demasiada faz a gente andar com o pires na mão, quando na verdade isso não é justo, não é correto. O deputado Edgar Preto tomou posse como presidente da Assembleia Legislativa. A solenidade contou com a presença do governador José Ivo Sartori, entre outras autoridades. O governo do estado lançou o grupo de fomento ao setor cooperativista. Na oportunidade, quatro protocolos de intenções foram assinados para investimentos no setor. Essa parceria com o governo do estado, ela propicia que as cooperativas continuem o seu processo de industrialização e ainda com bem melhores resultados eles podem ser feitos com a parceria do governo. A mensagem do governo do estado ao poder legislativo foi entregue pelo secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, ao novo presidente da casa, deputado Edgar Preto. Infraestrutura, segurança, saúde e área social são as áreas que nós estamos priorizando. Isso já ficou evidente já no final do ano passado, desde o início do governo, mas em especial no final do ano passado, num novo reajuste das secretarias, onde a aglutinação fortaleceu esses eixos, diminuindo um pouco o peso da máquina estatal e diminuindo também o custo dela para a sociedade. O programa Nota Fiscal Gaúcha passará por mudanças em 2017 e a principal delas será o aumento do valor tanto dos prêmios aos contribuintes como do volume de recursos que estará disponível às entidades cadastradas. As obras de recuperação da ERS 715 e da ERS 717 foram entregues às comunidades de Sentinela do Sul e TAPES. Os trabalhos fazem parte do programa Restauro. O escoamento da produção aqui, porque estava difícil o tráfego por essa estrada, ano passado e ano retrasado. Então isso aqui vai melhorar tudo, isso aqui pode trazer novas indústrias para a Sentinela do Sul. O pessoal já viu a cidade com outra visão, com um asfalto novo, bonito como está agora. 42 quilômetros da ERS 122, em Antônio Prado, foram recuperados e entregues pelo governador José Ivo Sartori. O trecho faz parte do contrato de recuperação e manutenção das rodovias da serra, executado pelo governo do estado. Ainda na serra, Sartori entregou as obras na ponte da ERS 355, em Veranópolis. Vacaria sediou a abertura oficial da colheita da maçã. O município responde por pelo menos 50% da produção da fruta no Rio Grande do Sul. De acordo com a Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, a produção é considerada excelente e o potencial de colheita está estimado em 430 mil toneladas. A colheita da uva no Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente na propriedade da família Barbieri, no município de Monte Belo do Sul, na Serra. A safra 2016-2017 tem projeção de colher mais de 600 milhões de quilos de uva, que serão processadas para a elaboração de sucos, vinhos, espumantes e outros derivados. A produção agropecuária faz com que o agricultor fique quase que permanentemente angustiado com o clima, com o mercado, com as dificuldades que são inerentes à produção. E que bom que aqui nós estamos nos aproximando de uma boa safra, não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade.